Meu nome é Juliana Siqueira Leite, eu sou originalmente de São Paulo e tô aqui em casa, moro em Nova York agora, fazem 12 anos e tô em casa porque não tem internet no meu ateliê de propósito mesmo, pra facilitar o trabalho que eu sou escultora e realmente eu acho que escultura ocorre num tempo diferente ao da vida contemporânea. Eu tenho uma conversa com a própria história da escultura com meu trabalho e especificamente concentrada em representações do corpo humano, ou não representações na verdade, é difícil falar porque não tem a linguagem certa, mas são índices de movimento e são desdobramentos de possíveis maneiras de visualizar um corpo no espaço. Tem certas coisas nas minhas obras que remetem um pouco a essa era clássica, porque eu tô tentando desconstruir ela mesmo a partir de uma perspectiva feminista, repensando qual é o legado dessas culturas que a gente emula tanto, até em termos de como a gente repensa a estrutura política. O projeto que eu fiz fiz pra Casa Triângulo durante, que ia abrir durante a pandemia, que chamava Hotel Marajoara, pensava um pouco sobre a relação que eu pessoalmente, e eu acho que muitas pessoas também podem simpatizar com isso, ou ter uma experiência semelhante no Brasil, com artefatos indígenas e a história indígena no Brasil. Então eu comecei a fazer esse projeto de repensar o que é o corpo, talvez em relação a essa história, né? E tentando realmente testar esse parâmetro de tipo, eu posso engajar com esses objetos sem apropriar uma cultura, eu posso ter uma relação com esses objetos que é super complexo e ao mesmo tempo, tipo, criar alguma coisa partindo da minha posição específica, histórica, de alguém que, tipo, tem uma tendência a fantasiar isso, tem uma tendência a sonhar coisas que talvez não tenham nada a ver, parte de uma ignorância enorme, propositalmente construída. Essas obras vêm um pouco disso, de interagir com essa perda, né? Uma perda de um corpo, que é um corpo coletivo, um aspecto de um corpo coletivo, e uma perda também do corpo ancestral, que é um corpo com que teve um corte cultural, né? Tchau, tchau!